Mayra na porta de casa. Não, não é a porta da casa dela, é a porta do vizinho. O computador no colo também não é dela, é do vizinho. O vizinho é o amigo e colega de escola, Luiz Felipe. Os dois amigos são estudantes do Colégio Militar João Augusto Perilo, na cidade de Goiás. Agora, na pandemia, ela não tinha computador nem internet para acompanhar as aulas online. E ele emprestou os dois. Como eu faço todo dia para estudar? Eu venho para a casa do Luiz Felipe, que é meu vizinho, que eu moro naquela casa, onde tem aquela senhora na janela. E lá em casa não tem internet, não tem todos os recursos que eu preciso. E ela faz as tarefas e usa o notebook para pesquisar e usa o notebook para fazer as provas e as tarefas. A direção do Colégio em Goiás reconhece que muitos alunos não têm mesmo como acessar as aulas à distância, porque as famílias não têm internet nem computador. E oferece o conteúdo em papel, pelo menos uma vez por semana, a esses alunos. O monitoramento e o levantamento de todas as dificuldades são feitos semanalmente pelos professores das respectivas disciplinas trabalhadas. Nessa quarentena, nenhum aluno tem aula dentro da sala na frente do professor. E os que podem aprender pela internet têm vantagens sobre os que não podem. E ter um amigo tão nota 10 numa hora dessas pode fazer muita diferença. Mayra é uma menina de sorte. Luiz tem pessoa no sobrenome. É o que se pode chamar de pessoa do bem.